Nossa, o pãozinho maravilhoso. Parabéns, Arthur. Parabéns, Arthur. Arthur, você disse um dia desses que é apenas um participante, que você não representou esta edição. Você não tem ideia do que você está falando. Numa edição que teve personagens riquíssimos, únicos, você foi protagonista. Você representou a disputa. Você foi o jogador. Você esteve no centro da batalha entre as torcidas. Isso tem seu lado bom e seu lado do torcedor odeia do outro. A torcida a favor pode te fazer campeão. A torcida contra pode inviabilizar qualquer possibilidade de vitória. A rejeição pode acabar com qualquer sonho. Você está preparado para receber o carinho do público lá fora. Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é um orgulho. Isso, pãozinho. Este jogo é como a vida. Não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira. Parabéns, Tadeu, pelo discurso. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Chupa! Recacau, Dudu! O Tadeu falou e deu para a gente ver também a satisfação do PA e do DG por estarem ali na final e pela sua primeira colocação. Você merece. Você foi o melhor jogador. Falso! Falso! Esse título, esse prêmio. A minha esposa que obviamente teve a participação.